O CELULAR Escrevia que o nosso amor não queria se acabar E agora estou trancada em um quarto escuro Pensando o que vai ser de mim lá no futuro Será que um dia vou encontrar um novo alguém? E agora vou tentar te esquecer Eu vou levar a minha vida sem você Não vou lutar por um amor que deu errado A nossa história deixa em branco, eu não quero passado Se o destino escreveu assim, não vai ser E agora estou trancada em um quarto escuro Pensando o que vai ser de mim lá no futuro Será que um dia vou encontrar um novo alguém? E agora vou tentar te esquecer Eu vou levar a minha vida sem você Não vou lutar por um amor que deu errado A nossa história deixa em branco, eu não quero passado Se o destino escreveu assim, não vai ser E agora vou tentar te esquecer Eu vou levar a minha vida sem você Não vou lutar por um amor que deu errado A nossa história deixa em branco, eu não quero passado Se o destino escreveu assim, não vou lutar por um amor que deu errado A nossa história deixa em branco, eu não quero passado Se o destino escreveu assim, não vai ser Se o destino escreveu assim, não vai ser